Música Grande parte dos fumantes não sabe que as pessoas do seu convívio também são prejudicadas pelo uso do cigarro. Só para se ter uma ideia, crianças que convivem com pessoas que fumam, elas apresentam mais infecções de ouvido, apresentam mais crises de asma, apresentam mais pneumonia, apresentam mais internações hospitalares. Outro dado importante é que aquelas pessoas que são casadas com fumantes, elas têm 25 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que aquelas pessoas que não são casadas com fumantes. A gente sabe que é difícil parar de fumar, mas existe hoje no Brasil tratamento para essa situação. Basta você procurar um serviço especializado.